Hoje é comemorado o Dia Internacional do Pedestre e a Organização Mundial de Saúde estima que por semana morram mais de 5 mil pessoas andando nas ruas. Para os especialistas, os pedestres deveriam ser mais protegidos, já que são a parte mais frágil no trânsito. Mas na prática, não é isso que acontece. 8 de agosto de 1969. A cena já é conhecida. Os quatro integrantes dos Beatles atravessando na faixa de pedestres na rua Abbey Road, em Londres. A imagem, que foi eternizada na capa de um disco da banda, é emblemática na comemoração do Dia Mundial do Pedestre. Infelizmente, não há o que comemorar. O Brasil é o quinto país no mundo quando o assunto é violência no trânsito. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os anos, 7 mil pessoas morrem no país depois de serem atropeladas. Em Belo Horizonte, é comum vermos pedestres que não utilizam a faixa. Só aqui no Hospital João XXIII, de janeiro deste ano a maio, foram quase 15 mil atendimentos a pedestres vítimas de acidentes de trânsito. O número de óbitos chegou a 632. Para o especialista em traumas, urgências e emergências do hospital, o pedestre é quem está mais exposto no trânsito. Quando tem o trauma, ele recebe o impacto todo diretamente no corpo dele. E, com isso, ele pode ser um paciente que, inicialmente, está com politraumatismo, ou seja, trauma em quase todas as partes do corpo. Tem alguns pacientes que ele tem o trauma direto, que pode ser somente o traumatismo craniano, ou um traumatismo raquimedular, que seria aquele paciente que poderia ficar paraplégico ou tetraplégico. Já entre os idosos, o risco de atropelamento é ainda maior. Com o andar da idade, ele vai perdendo o senso do equilíbrio dele, o campo de visão dele fica menor, ele, teoricamente, fica mais lentificado, as ações dele de reflexo ou de defesa são menores. Então, o objeto ou um carro, um automóvel, uma moto que está aproximando dele, ele tem menor a percepção disso. Então, ele se torna um alvo mais fácil. E aí, quando ele tem esse trauma, a gravidade dele também é bem maior do que um paciente jovem. E se sobram riscos, falta infraestrutura nas cidades e educação, de uma forma geral. Você tem que ter vias que, na passagem de pedestre, elas sejam mais estreitas para os veículos, o pedestre tem que caminhar menos na pista de rolamento. As passagens de pedestre, elas devem ser sempre elevadas, de modo que o motorista vá para atravessá-las sem que reduzir a velocidade. Os tempos de semáforo têm que ser feitos de tal forma que o pedestre tenha segurança na travessia, mesmo que isso prejudique a fluidez do tráfego dos veículos. Os motoristas hoje reclamam muito que os pedestres não atravessam na faixa. Mas os pedestres não vão na faixa porque eles não têm nenhuma segurança na faixa. Então, tanto faz para ele atravessar na faixa quanto fora da faixa. Então, ele atravessou de forma mais perto para ele. Quando os motoristas começarem a parar na faixa para o pedestre, os pedestres vão acreditar na faixa e passar a ter esse comportamento que seria desejável. Não dar preferência a pedestres que já se encontram na faixa é multa gravíssima, no valor de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Na capital, a campanha Pedestre Eu Respeito foi lançada em 2013, com a intenção de reduzir a quantidade de acidentes. Eu acho, opinião minha e de vários médicos aqui no hospital, de que o trânsito fosse uma matéria curricular da escola. O código de trânsito não só para a pessoa tirar carteira. Se ele tivesse uma matéria do trânsito ao longo do currículo dele, eu acredito que isso ia diminuir bastante. O pedestre tem que entender onde que ele está circulando. Ele está circulando em meio de motoristas mal educados ou não educados. Ele está circulando em lugares que ele não tem tanta preferência. Então, ele tem que ser, vamos dizer, uma esperteza voltada para a vida. Ele tem que lutar pela própria sobrevivência, sendo mais atento dentro do trânsito.